Comecei por preparar um aro de roda de bicicleta, alargando um pouco 12 furos dos raios, tantos quantos aspas que iria aplicar. Depois, cortei um pedaço de tubo com cerca de 10 cm de comprimento, e consegui fazer parte do cubo central da turbina. Fiz a marcação dos furos correspondentes no pedaço de tubo. Depois, fiz os furos no tubo e abri rosca de 8 mm para aí enroscar os raios, que são barras de ferro roscado de 8 mm. Vamos lá? Tempers. Agora, vamos lá? Acabar frango. Nós vamos lá! No tremendo noidal. De seguida, enfiei as barras de ferro na roda e enrosquei-as nos furos do tubo. Reparem que dentro do tubo, coloquei um tubo mais estreito onde irá depois entrar o eixo da turbina. Estes 9 raios da roda ficam apertados ao ar com duas porcas e também levam uma porca a apertar o cubo. Deste modo, é possível deixar a roda bem desempenada. As barras de ferro saem 20 cm para fora do ar e irão ver o motivo disso mais à frente. O espaço entre os dois tubos do cubo foi enchido com argamassa de cimento numa produção igual de cimento e areia. As pás foram feitas de restos de tubos de PVC que tinha no meu armazém de sucatas. Enfiei tubos de aço de 20 mm nas barras de ferro que sobressaíam da roda e enchi com argamassa. Pode parecer um método estranho de fazer este trabalho, mas se for bem feito fica muito bom e de resto não era possível fazer soldas seguras com estes materiais. Tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! Reparem como é fácil regular a inclinação e também calibrar a roda, porque as pás podem ser também puxadas um pouco mais para fora ou para dentro. Agora, estou a alinhar as pás para que fiquem todas com a mesma inclinação. Nesta turbina, optei por deixar uma inclinação menor para que a turbina rode com mais velocidade. Ficaram com cerca de 25 graus de inclinação, mas poderei corrigir essa inclinação mais tarde se verificar que a turbina não dá o rendimento desejado. Nestas imagens podem verificar como ficou a aplicação das pás. As pás ficam firmemente agarradas aos tubos e nunca se poderão soltarem. Por aqui nunca irão surgir problemas. De resto, toda a turbina ficou forte e apta a aguentar com ventos fortes. Ainda pensei em ligar os topos das pás com arame, mas concluí que não seria necessário fazer isso. Para finalizar, dei-me pintura na turbina de modo a proteger o material e também alegrar a paisagem. Coloquei a turbina na minha bomba de corda dupla. Ela ficou muito bonita. Vejam a seguir como ela puxa a água. O vento está muito fraco, mas mesmo assim a turbina roda com velocidade suficiente para elevar alguma água. O motivo de eu ter trocado esta turbina por uma catinha que era muito maior deveu-se ao facto das turbinas com um diâmetro muito grande rodarem a velocidades mais baixas e este tipo de bombo para dar rendimento precisa de rotações maiores. Então, vamos lá. Vamos lá. Como podem ver pelas árvores e também pelo meu gerador eólico que está por cima do tanque, o vento sopra fraco. Mas vejam a quantidade de água que a bomba está a trazer para o tanque. Com ventos um pouco mais fortes o cano viria cheio. Quando o vento estiver mais forte farei outro vídeo para confirmar o que estou a dizer. Ainda que tem a ver se não vai se divertir. É, bem assim.